Pois bem, pois bem, hoje é dia 13 de fevereiro de 2020, quinta fucking feira, e não tem nada melhor do que sair na rua para ter novas ideias, ou não, eu não vou comentar notícia nem nada no episódio de hoje, vai ser simples do simples, então vamos lá, hoje eu fui no mercado e eu tive que encarar a fila, não tem nada de mal em encarar a fila, principalmente quando ela anda, quando ela não anda, que é o problema, porque eu não consigo fingir que eu não estou, como é que é aquela palavra, tem uma palavra aqui, pessoal, como é que é a palavra, como é que é, eu não lembro, não estou lembrando a palavra, eu não consigo fingir, cara, que nem as pessoas fingem, ficam com uma poker face, olhando para o horizonte, mexendo no celular, eu não mexo no celular, porque nas minhas redes sociais não tem nada de interessante, e daí eu fico, tipo, eu não consigo fingir que aquilo não está me incomodando, eu fico, e o que que aconteceu? No caixa que eu estava, no caixa que eu estava tinha um cara do meu ex-emprego e tinha uma gostosa na minha frente, era assim, em primeiro, a ser atendido, tinha o cara do meu ex-emprego, em segundo, na segunda posição ali tinha uma gostosa e em terceiro era eu, e daí passando os produtos ali, eles estavam passando os produtos, daí trancava, daí a mulher apertava o botão, daí chamava a mulher que anda com aquela chave lá para destrancar o caixa, vai lá, coloca uma senha, destranca o caixa, e daí demorava para caralho, ela teve que fazer isso umas três vezes, eu, putz. Ah, daí é aquela coisa, né, vamos ter que esperar, eu ficava ali esperando, ficava esperando, aí o cara, pá, foi atendido, aí estava ensacolando, daí na minha frente tinha uma gostosa também, só que assim, quando não tem nada para fazer, tipo, a fila não anda, eu começo a analisar a compra das outras pessoas, tipo, essa gostosa, ela tinha comprado produtos de limpeza, pasta de dente, escova de dente, essas coisas aí que todo mundo compra, só que daí eu comecei a analisar um engradadinho de cerveja, eu disse, ah, tudo bem, mulher, vai ficar loucaça, ah, vai encher a cara para ficar loucaça, esquecer como é que é, mulher, eu sei como é que é, aham, é, sou alcoólatra, comecei a julgar, faz parte, as pessoas julgam, aí eu olhei, continuei olhando assim, dois pacotão de papel higiênico, ah, tu vai cagar, tu caga pra caralho, dois pacotão de papel higiênico, eu sei que tu caga pra caralho, eu olhei, ah, tu vai fazer cocô pra caralho, vai cagar pra caralho aí, é gostosa, mas caga também. Daí na saída, o cara ainda não tinha terminado de empacotar lá os negócios dele, aí o cara foi puxar assunto comigo, daí ele vem assim, aí chegou a minha vez, né, daí ele vem assim, vá Jonas, comprei um carro pra minha filha igual o teu, e daí eu fiquei, o que que eu falo agora, o que que eu falo agora, tem que ser legal, tem que ser legal, o que que eu vou falar agora, tá, foi uma informação, comprou, comprou, né, vamos fazer o que, aí eu, bã, eu falei assim, bã, mas foi de impulso, e daí eu fiquei, só que quando o cara começou a puxar assunto comigo, ele tava terminando de empacotar os negócios dele, e chegou na minha vez, então eu tava pronto pra fazer o procedimento ali do pagamento, daí o cara mandou essa, vá Jonas, comprei um carro pra minha filha igual o teu, esse cara é bem mais velho e tal, e é do meu antigo emprego, e deu bã, comprei do fulano de tal, não fiquei igual o teu, deu bã, ah cara, é tão ruim quando dá essa sensação que o cara fica, putz, falei merda, porque o bã suou de um jeito pejorativo, tipo bã, bã, só que foi de impulso, eu não queria ter dito bã, eu disse, cara, eu sou um cara legal, não é, aí o cara pegou e foi embora, aí eu fiquei, cara, não vou embora, eu sou legal, eu não terminei o procedimento aqui ainda, de pagar, a gente pode conversar mais, calma, cara, logo depois que eu falei, bã, que pareceu pejorativo, me veio na cabeça, cara, diz uma coisa legal, diz uma coisa legal, aí eu ia dizer pro cara, cara, que bom, que bom, porque o fulano de tal é um cara bem caprichoso, bã, tu fez um bom negócio, só que só saiu bã, aí agora eu tô aqui em casa e me bateu arrependimento, cara, como é ruim, quando bate arrependimento assim, o que dizer quando a pessoa simplesmente joga uma informação, oh, eu comprei um carro pra minha filha, ah, que bom, cara, que bom, é, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, bã, mas foi porque eu tava pensando no que eu ia dizer, eu sou devagar, cara, mas não, 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 não era pra ter soado de uma maneira pejorativa, mas foi o que saiu, o que dizer quando a pessoa, o que dizer quando a pessoa simplesmente joga uma informação, então, oh, eu comprei um carro pra minha filha, ah, que bom, cara, que bom, é, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, bã, mas não, 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 não era pra ter soado de uma maneira pejorativa, mas foi o que saiu, ai, ai, julgamento é foda, porque eu julguei a gostosa na minha frente, e provavelmente esse cara me julgou, pô, fui falar uma coisa legal pra ele, e ele falou, bã, mas, cara, eu sei que a gostosa, ela, ela é legal, ela é uma pessoa normal que também faz cocô, e, eu também sou um cara legal, só que, foi mal, cara, foi mal, e é isso aí, hoje eu vou dormir com esse arrependimento, e até amanhã, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri